Fala aí galera, beleza? Meu nome é Nicolas e tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal Dessa vez tô trazendo uma gameplay de Rocket League Bom, no último vídeo eu fui humilhado, vocês já sabem, se você não viu Vai aí no canal, tá muito legal, o nome do vídeo é... Pra vocês verem lá, vocês vão ver o vídeo É... eu não sei colocar o link na descrição, mas tudo bem Bom, vamos pra gameplay, né? Já vai deixando o like e se inscreve no canal pra você... É... como fala? Caramba, deu branco É... não, ativa o... ó, dá o like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho Pra quando eu postar um vídeo você receber a notificação pra... como fala? Pra você receber o vídeo, beleza? Sempre que eu postar o vídeo você vai... vai tá lá NicolasTV acabou de enviar um vídeo, beleza? Então... 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 vamos lá! Nossa! Meu time é um expert, um veterano e eu sou pró E o resto é tudo veterano Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, não dá uma dessa aí, meus amiguinhos Ó... 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 vamos aqui... pegar esse turbinho Ó... 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 ó Muito forte! Aí eu não tirei! Putz, velho, não! Ah, velho! Olha eu! Errei, eu errei! Também meu time não faz nada! Hum, vamos lá! O cara tá parado! Eu já defendo aqui... O laço! O laço! E o desistência! O que eu tava falando agora? Tipo... Que meu time não faz nada! Olha que golaço! E foi do expert! A assistência é minha! Muito obrigado! Beleza! Vai lá, caras! Beleza! Vou pegar aqui um curvinho! Não, não, não! Volta, volta, volta! Eu pretendo ficar mais na defesa! Porque, tipo, se sobrar uma bola... Uma bola pra mim... Eu já meto pro gol! E também se acontecer algum desastre... Eu tô aqui! Desastre! O cara não sabe falar de desastre! Ai, meu Deus! Moleque! Olha! Olha o gol! Não! Não! Não rouba! Não rouba meu gol! Meu gol ia ser bonito! Ah, não! O cara roubaram! O quê? Contra-ataque não vale! Contra-ataque não vale! Contra-ataque não vale! Ah! Ah! Putz! Bom! Vamos lá! Oh my God! Os caras ali... Vocês não... Não sabem nem... De fazer nada nesse time! Beleza! Os caras vêm ali... Vou cruzar... Vou... Cruzei na área pra eles! Ó! 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 Não, velho! Ah! Meu Deus! Ai! 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 Quase! Ai! 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 Que coisa é essa! Olha eu marcando! Olha eu marcando! OLHA! Ai! Ai! Meu Deus, galera! E eu quase marquei! O cara tirou meu gol! Ai... Não, não pode! Ai! Isso é sacanagem comigo, né? Eu ia marcar o gol! E ele tentou... Marcar o gol... O que eu não consegui? Olha lá os caras marcando Ops Ai Fui errado na bola Fui errado Vai terra Pum Bom Ai Não 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 Vocês não erram Nessas bolas Ó Ó Aqui Aqui Beleza Beleza Ai meu Deus Não é beleza Ai meu Deus Ai Ai Ufa Que sorte Meu Deus do céu Ai Nada aí É Ai Faltou um minuto Eles marcam também Dava até pra gente Marcar uns gols Mas só que esses caras Ai Galera Título do vídeo Sendo humilhado de novo em vídeo Ou Olha lá Eu errando Calma, calma, calma Calma Ah não Eu desisto Eu desisto Vocês me pedem pra eu trazer esse jogo Mas só que Eu Vocês querem ver eu perdendo Olha lá Ah Galera Ai Ai Perdi de novo Impossível 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 Os caras regeram Também né Ai Acabou a partida Sacanagem Ai Galera Não dá pra mim Eu sou perco Por que vocês querem Por que vocês querem Por que vocês querem Que eu É Jogue esse jogo Eu sou perco Olha lá Os caras Então Vamos tentar um gol de parede Mas aqui Não dá pra conduzir Beleza Perdemos Ai ai Bom Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Inscreve no canal Ativa o sininho Beleza Falou E até o próximo vídeo